E o Sr. Manel, como é que está? O que é? Está bonzinho? Tudo bem, graças a Deus. Aliás, quero mandar um beijo para toda a malta dos filhos que nos está a ouvir nesta hora. Olha, para já uma salva-te palmas ao Sr. Manel, se faz favor. Mais conhecido por Né. Exatamente, Né. Né. Né, exatamente. Tenho uma firma... Homem, tem algum problema? Não, não, nenhum, nenhum. Tenho uma firma de publicidade aérea, graças a Deus, ando nas praias com aquelas faixas a fazer publicidade. Hoje faço publicidade... Ah, e aquelas com o avião? É, mas sem avião, que eu não tenho avião. Não tem avião e ando nas praias a fazer publicidade. Não, é pá, não tenho dinheiro para tudo, comprei agora os óculos, não posso investir no avião. Justamente. Ando justamente com uma faixa, aliás, trouxe a faixa e tudo. Peraí, o que é que diz a faixa? Barato é no... Barato é no... É pá, não cabe tudo. É um supermercado daqui da zona, a malta... Os clientes até ficam chateados. Oh, mas assim não sabem qual é o supermercado que você está. É na FICA que é barato? Lá está, foi o que eu disse. É pá, olha lá, eu até disse para o cliente. Olha lá, se não sabem qual é o supermercado. É pá, você é que sabe, não dá mais espaço, que o nome é cumprido, percebe? Não tem uma maior, não? Não, maior tenho, mas não é fácil. Já estava, existe, negueu. Agora, você pergunta-me, é pá, isso tem vantagens? É óbvio que tem vantagens. Peraí que eu não perguntei, é pá, isso tem vantagens? Exatamente, tem, por acaso tem, ainda bem que você se lembrou disso. Lembra-me agora, assim, estava na loucura, é pá, isso tem vantagens? Tem, tem vantagens, porquê? Para já eu vou a baramar, a correr com isto. Sim. Logo, faço mais exercício, emagreço um bocado e não sei o quê. Não, e está, 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 está reginho, é? Estou, não estou. Não desfazendo os presentes, está reginho, está, está bom. Mas, depois, gasto pouca gasolina. Pois, claro. Luizão não há. Não há, porque é a pena, é? O que é que acontece? Eu, mesmo assim, mesmo que eu corra muito, 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 a publicidade não vai muito rápido. E as pessoas, como estão à beira-mar, conseguem ler mais facilmente. Aliás, você podia ter um livro da Agostina Bessa Luiz, tinha um tempo para tudo, com o Brasil e a pena, é? Já fiz, já fiz, já fiz também. Eu posso exemplificar, se você quiser. Não faça lá isso, então. Eu faço mais ou menos, isto é mais ou menos assim. Eu vou com a faixa, não é? É assim, mas ao contrário, não é? Talvez, é assim, mas ao contrário, exato. Exato. Posso fazer para aí, não posso? Pode, com certeza, desde que não se magoou. Pronto, supomos, isto é a barra-mar, não é? É, é. Ali as ondas, não é? Ondas por fogo. Ali as ondas por fogo. E eu vou tal... Pronto, já desapareceu. Desapareceu. Exatamente. Portanto, fazemos o apelo às pessoas de Sines, até Porto, que retirem as crianças da beira-mar, porque o avião vai passar. Olha, isso é um dos perigos que eu tenho. Por exemplo, voos rasantes não consigo fazer, que eu trepeço nas pessoas. Pois lá está, exatamente. Está a ver, já está a chorar, porque... Está a chorar, porque não conseguiu ler a publicidade. Não conseguiu, não conseguiu ler. Porque foi muito rápido. Muito rápido. Eu tenho... Até me chamam o Pepe Rápido, porque eu sou realmente... Muito rápido. É uma câmera. Você mal chega, já se foi embora. Exatamente. Isso nem sempre tem vantagens, sabe? É verdade, meu amigo, mas graças a Deus nisso estou resolvido. Bom, estava a dizer, lá vai já uma caçada que até andavas de lado. Não, diga lá, diga lá. Estava a dizer-lhe, tem os seus contras. Tem os contras. E quais são os contras? Quais são os contras? Primeiro, agora é desta pergunta, hein? É pá, você é impecável, obrigadíssimo. Bom, quais são os contras? Por exemplo, um dos piores contras que existem... Ah, quer ser os... Então estou a descer o trem de aterragem, hein? É, é o descer o trem de aterragem... É exatamente, tem que descer o trem de aterragem, senão é uma coisa. Bom, estava a dizer, um dos problemas é que os aeródromos só me deixam levantar voo diretamente da pista. Mas espera aí, espera aí, você não pode começar na praia? Não posso. Isso é que é, não posso. Tem que vir do aeródromo? Do aeródromo. O que é que acontece? A pista da aterragem fica mais ou menos a 10 quilómetros da praia. E eu quando chegar à praia já vou muito a cansar. Com certeza. Isso é um dos problemas. E a Ana, não sei se sabe o que é a Ana... Sei, estão perfeitamente a transportadora aérea. Exatamente, obriga-me, é que gera os aeroportos, obriga-me obviamente a que isso aconteça e a andar com uma caixa negra. Mas é essa a Ana que o obriga... A Ana que é a minha namorada. Não, minha namorada, minha namorada. Me obriga aí com uma caixa negra que é para saber onde é que eu estou caso haja algum acidente. É das coisas mais chatas que eu tenho. Agora, se vocês quiserem, eu vi aqui até, se vocês quiserem fazer uma publicidade da SIC ao vivo... Da SIC, sim. Eu hoje vou ao Porto Gouve, por final da tarde, mais ou menos. É já ali, basicamente. É já ali, tenho é que arrancar já, senão não chega lá hoje. Exatamente, é o pôr do sol. Eu posso pôr uma coisa da SIC ao vivo e faço a tal coisa. E olha, e acha... Homem, acha que... Agora volto, agora volto. Ah, volta. Pode, volta, volta. E acha que numa faixinha tão pequena... Tudo isto sem perder a posse, reparem que é maravilhoso. Né, firma do Né. Oh, Né, acha que SIC ao vivo cabe nesta faixa? É pá... Assim, extenso? Isso realmente é um problema, mas se não couber, só se eu fizer letras mais pequeninas. Ah... Só que aí a malta se calhar não vê. Letra mais miudinha, não é? Mais miudinha. E falarem miudinha, tirem-me as minhas crianças da praia, que é para eu pudermos... Agora é melhor sair isto um bocadinho. ...a melhor à vontade, estou liso. Ah, que se não ele aterra e depois é uma desgraça, não é? Bom, Sr. Heró, se não me levar a mal, tenho que arrancar já. Tenho uma publicidade em Porto de Cova e tenho que ir já. Olha, força, boa viagem. Obrigado por esta oportunidade que me deram. Quero dar os parabéns à SIC, porque isto realmente é um programa que nos enche a todos. Olha, sabe o que é que você podia fazer publicidade? Estava agora aqui a pensar. Diga. Coisa mais linda. Diga. Ao jogo de verão. Ou seja, jogo de verão, 760-103-103. Não cabe. Isso não cabe. Não cabe. Roldanas Maria. Ah, Roldanas... Põe-me só a Roldanas Maria. Está a fazer. Então é muito simples isto. Está a fazer. 760-103-103. Jogo de verão, Roldanas Maria. O que é que acontece? Isto é paga a letra. Aparece um logo ao SIC, não é? Uma palavrinha às vezes. Ok, ok, estou a ver. Puma, 500 euros. É, e se aparecer dois? Justamente, não é? Se aparecer dois símbolos da SIC. Se aparecer dois símbolos da SIC. É uma loucura, são 1.000 euros. Ai, 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 só por isso. Mas se aparecer três, porque são 3 Roldanas, não é? 14.000 euros. Dava-me jeito, comprava avioneta. Eu tomaráva uma avionetezinha sem motor, mas comprava com 14.000 euros. Não vai ali, não vai ali. Oh, meu querido, com motor ou sem motor, o que interessa é a trabalhar. Amigo Né, força aí na Maré. Alguma coisa, liguem para a minha firma. Boixéis, nove, quatro, não sei o quê. Não me lembro o nome. Não se lembra agora. Avioné, é o nome da firma. Avioné, avioné. Grande abraço, e uma salva de pomos com a migne.